Então, bora lá, meu povo. Vamos começar pelo começo. Estamos iniciando aqui o workshop de modelagem, roube que nem o artista, e por que esse tema é tão importante? Porque, simplesmente, muita gente trava na hora de ter uma ideia de produto ou serviço para começar. E acaba buscando criar o produto mais original, a inovação que nunca foi criada, a inovação disruptiva que será o próximo Airbnb, o próximo Uber e tal, sendo que você não precisa recriar a roda. E é muito difícil você criar algo 100% original e você não precisa, porque você já pode aprender com o que já tem no mercado, aprender com pessoas que já estão há mais tempo que você, se inspirar e, assim, trazer uma inovação real. Uma inovação que pode ser uma inovação simplesmente complementar, não precisa ser disruptiva, porque, simplesmente, você trazendo o seu jeito de fazer, a sua história, as suas habilidades, a sua experiência prática, já vai ser diferente daquela pessoa que você se inspirou ou daquele formato que já existe no mercado. Lembra que você é único, tá? Não existe ninguém igual você aqui nesse planeta. Então, o simples ato de você entregar algo já deixa essa solução única, tá? E aí, você, aprendendo algumas técnicas aqui que eu vou demonstrar ao vivo, você vai conseguir roubar que nem o artista, que é o nome de um livro, é com uma ideia muito boa, onde, nesse livro, ele traz alguns elementos para você justamente fazer esse processo que eu estou trazendo aqui para vocês de modelagem, a partir de pesquisas, utilizando aí as principais plataformas, mecanismos de busca, eu vou fazer aqui ao vivo para que vocês entendam na prática como que funciona, para já coletar uma série de ideias e possíveis caminhos, levar para casa e, assim, se apropriar para desenvolver o seu próprio negócio, a sua própria ideia de produto ou serviço, tá? E como que a gente faz isso? Há vários elementos que você pode modelar nesse momento. Então, a primeira coisa você, ao iniciar uma pesquisa, é trazer intenção, né? O que você quer modelar? O que você quer descobrir? O que você quer se inspirar? Para que você quer fazer essa pesquisa? Aqui, o foco vai ser para criar ideias de produtos iniciais, porque, assim, você consegue, num primeiro momento de abertura, de exploração, começar a identificar o que existe no mercado e está funcionando para começar depois a afunilar, que nem no processo de design thinking, né? Você abre, depois você afunila para trazer para o seu próprio universo. Lembrando que a grande bússola dessa pesquisa deve ser o seu Ikigai, que é aquele exercício de propósito onde você vai unir, você vai encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, e como você pode ganhar dinheiro com isso. Então, uma vez que você fez essa reflexão e você começou a identificar alguns caminhos, algumas áreas, alguns segmentos, nichos, né? O que, a palavra que você quiser descrever, aí sim você traz para o momento de pesquisa e fica muito mais fácil de você trazer valor real nesse tempo investido aí, tá? Então, o que você pode buscar? Formatos, entender o que já existe de formato dentro da área que você está trabalhando, se existem pessoas vendendo e-books, cursos online, desafios, mentorias, consultorias, comunidades, aplicativos, produtos físicos, tudo isso você pode se inspirar de alguma forma, tá? Você também pode se inspirar através das referências de mercado, que podem ser os líderes de mercado, que você vai analisar páginas no Instagram, canais de conteúdo, tipo YouTube, e aí você pode ver através do número de seguidores, o tempo de mercado dessas pessoas, você vai começar a entender que eles são líderes, eles estão aí há um tempo já guiando o mercado, ditando tendências. Então, você vê aqui, o Wendel, que está aí há muito tempo, você tem mais de 6 milhões de seguidores, já deve estar no mercado há mais de 10 anos. Então, ele é uma pessoa que vale a pena, se você estiver entrando no rumo do desenvolvimento pessoal, da PNL, desse caminho de produtividade, de hábitos, de resiliência, ele fala muito de liberdade também. Então, é uma pessoa que vale a pena você entender quais são os formatos de produtos, o que ele oferece, como que ele se estrutura. Então, são ideias que vão te inspirar. E a mesma coisa com produtos e avaliações dessas pessoas, na Hotmart, na Eduz. Porque aqui, você olhar nessa comunidade 5 Liberdades, a qual até ele me convidou para dar uma palestra lá, criar uma masterclass, são mais de 596 avaliações, de 0 a 5, 4.6. Então, você vê que é algo de valor, que as pessoas estão recebendo valor, ou estão elogiando. Então, você vem aqui, através desses critérios, e começa a identificar quem são as pessoas líderes, as referências ali em cada segmento. Outra coisa legal também, é você buscar por palavras-chave no Google e no YouTube. Porque se você ainda não percebeu o YouTube, é o segundo maior mecanismo de buscas do mundo, depois do Google. E aí, você vai buscar por vídeos. Então, aqui, você bota uma expressão, tipo uma frase, como largar a CLT e criar um negócio online. Que muitas pessoas buscam dessa forma. E aí, você vai ver vídeos, aparece aqui um barbudo falando, como largar a segurança da CLT para criar um negócio online. Eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, não é o primeiro a aparecer. Quero sair do meu emprego e começar meu negócio. Aí, a Júlia faria isso. Você pode ir lá e conhecer um pouquinho o que ela está fazendo. Porque esses primeiros rankings, quer dizer que a pessoa tem trabalhado um conteúdo otimizado para os mecanismos de busca. Então, algo de bom essa pessoa está fazendo. Outra coisa legal para você buscar, inspiração e analisar, é a comunicação. Então, você entender a partir de alguns cursos existentes na sua área. Então, aqui, falando de adestramento, por exemplo. Você entender como que a pessoa chama o curso adestramento express. Ou seja, velocidade é uma coisa importante para o público que consome conteúdos e curso de adestramento. Aqui, você vai ver a forma como ele descreve. Adestramento express é um curso mão na massa para capacitar você e seu cachorro a aprender a se comunicar de forma eficiente e duradoura. O método TER tem como objetivo auxiliar você, mesmo que nunca tenha treinado um cachorro, a desenvolver habilidade de um profissional. Então, aqui, você começa a ver objeções. Mesmo que você nunca tenha treinado um cachorro, com certeza, objeção forte para quem está querendo aprender técnicas de adestramento. Curso mão na massa. Ou seja, praticidade é uma coisa importante. Então, você vê que a forma como a pessoa vai descrevendo, se essa pessoa está mais tempo que você no mercado, com certeza tem aprendizados aí. Com esse curso, você vai aprender a se comunicar com o seu cachorro e ensinar o que for preciso para ele, resolvendo os problemas de comportamento que você tiver com ele. Então, aqui, tem alguns problemas já que você pode até se inspirar para descrever os seus benefícios. Então, são problemas tipo seu cachorro é muito agitado, late muito, destrói a casa, puxa o passeio. Então, são coisas que ele já identificou como problemas repetitivos. Se você conseguir resolver isso com a sua solução, melhor ainda. Outra coisa, página de vídeo, página de vendas na web. Também é uma excelente forma de você trazer inspiração para o seu negócio. Porque aqui, você vai analisar promessas. Então, um método de criação de ativo digital inovador, diferente de tudo que você já viu. Então, aqui ele trabalhou o quê? Curiosidade. Então, é uma forma que você pode explorar. Eu prometo que não vou falar mais do mesmo. Não vou falar de copy, tráfego, avatar, funil de vendas e um monte de coisa que você já está cansado de ouvir. Assiste pelo menos os três primeiros minutos. Nada de conversar em três minutos. Você pode sair. Então, você começa a ver. Pô, é interessante ele falar isso. Ele já chamou a atenção de uma maneira diferente. Então, são coisas que você pode ir aprendendo. Na página, ele tem aqui um pluginzinho que dá para você falar com a equipe dele pelo WhatsApp. Então, você vai aprendendo coisas interessantes. Outra coisa legal para você aprender de soluções existentes é a estrutura didática. Então, você olhando, pesquisando lá no Hotmart Marketplace, que a gente já vai ver aqui ao vivo, você consegue identificar até a estrutura do curso, no mínimo dos detalhes aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, dentro do módulo 1. Esse aqui é um curso sobre finanças, investimentos. E para você que não sabe muito bem como estruturar a sua ideia de curso ou o seu método, é uma excelente forma de você se inspirar e ver como que as pessoas já estão fazendo isso dentro de determinadas áreas. E isso daqui vale ouro. E se você quiser um passo além, o que você pode fazer? Comprar o curso. Todos os cursos te dão pelo menos uma garantia de sete dias. Você pode ver mais por dentro como que funciona. Se é um curso que vai te agregar bastante, você mantém. Se não for o que você estava esperando, você pode pedir o seu reembolso. E você já teve também bastante aprendizado em analisar o curso por dentro. Isso pode te dar ainda mais ideias concretas. Outra coisa em relação ao conteúdo. Então, acompanhar ali a pessoa no Instagram, ver como que ela vem desenvolvendo conteúdos, que tipo de conteúdo posta, identidade visual, entender se usa carrossel, de que forma, entender como que descreve a bio, o que usa no link, o que usa aqui nos destaques. Então, tem um monte de coisa que você pode aprender analisando ali pontualmente ou seguindo a pessoa e vendo como que ela vem postando ao longo do tempo. Mesma coisa em canais do YouTube, uma coisa super legal que você pode fazer é ordenar. Aqui, você entra no canal do YouTube, vai em vídeos. Você pode ordenar por mais populares. Aí você vai ver todos os conteúdos que foram mais vistos, ou seja, mais populares dentro daquele canal, naquele segmento, que pode te dar um monte de ideia de títulos, de vídeos, ideias de que tipo de conteúdo explorar. Porque se foi muito popular dentro dessa área, nesse canal, provavelmente, se você der a sua visão e o seu olhar sobre aquele tema, também vai se tornar popular porque as buscas estão otimizando aquele tipo de conteúdo. Mesma coisa com posicionamento. Preço, que tipo de público, que são formas de você entender se você quer ir nesse caminho, se você quer nichar um pouco mais, se você quer trabalhar com um público mais exclusivo e com mais poder aquisitivo, ou se você quer ser mais acessível. Enfim, são elementos que você deve levar em consideração na hora de fazer uma análise dessa mais estruturada. Outra coisa também são as demandas de mercado. Então, a gente já vai ver no Orkana, existem diversos sites de freelancers onde você pode buscar, oferecer o seu serviço como freelancer ou também ver contratar freelancers, você postar jobs ou trabalhos que você precisa de ajuda. E tem todas as categorias e aqui você vai entender o que as pessoas estão buscando naquela categoria, porque analisando essas propostas aqui, planejamento de publicações. Procuramos profissional que possa criar artes e cópia e publicar posts em redes sociais e e-mail marketing. Já temos um calendário base que vamos usar para os posts e e-mails. Temos as ferramentas MLabs e RDA Station como apoio. Então, você vê aqui que planejamento de publicação é algo legal, que a galera está precisando de ajuda na criação de artes, cópia, publicação de posts e tal. Se você é apaixonado por isso, você tem um talento, de repente tem uma oportunidade aqui de você criar uma mentoria ou oferecer esse serviço ou criar um curso online mais escalável para suprir essa demanda. E aí tem que ver como você vai se diferenciar. Mas você também tem várias ideias do que o mercado está pedindo, está de verdade buscando. E isso daqui já vai te dar muitas ideias se você está travado no início. Só em seguir o passo a passo com isso daqui e vendo agora a demonstração que eu vou fazer, eu tenho certeza absoluta que diversas ideias vão surgir. E aí como que você faz isso? É que eu vou fazer aqui demonstração ao vivo, vou tentar investir cerca de 10 minutos por caso, vou fazer alguns casos aqui, e aí vamos ver quantas ideias surgem para que vocês possam ir explorando. Então, deixa eu ver aqui, eu pedi para quem chegou mais para o final, em alguns minutos, eu vou analisar aqui alguns casos ao vivo, e aí vocês têm que botar no chat explicando o seu projeto, o seu segmento, qual a área que você acredita que você quer buscar, uma ideia de produto, uma ideia de como começar na internet, que eu vou te ajudar fazendo uma pesquisa aqui ao vivo, mas você precisa colocar no chat, beleza? E explicar um pouquinho melhor. Então, eu já vou ver aqui que tem alguns comentários. Vamos lá, cadê, cadê? Sérgio Fraga falou, se eu não tiver uma ideia de produto, vale focar em produto afiliado? Rola, Sérgio, é um caminho, tá? Mas eu acho que é um caminho que não é muito sustentável no longo prazo, tá? O afiliado serve para você começar, você, de repente, fazer uma graninha rápida, mas vai ser difícil você encontrar um produto que esteja conectado com a sua visão de propósito, o afiliado, você sempre vai depender das mãos do afiliado, das decisões dele, então, se você cria todo um negócio em torno disso, se ele decide parar, você fica completamente vendido, você precisa dominar muitas ferramentas de funil, né? Principalmente tráfego, para conseguir ter um business em torno disso, então, não é tão simples, tá bom? Mas funciona também, você pode implementar os conselhos que eu estou trazendo aqui. Ó, vamos analisar aqui o da Letícia, que foi um dos primeiros, ó. Ian, eu já trabalho com coaching executivo e mentoria em liderança, faço isso presencialmente, meu Wikigás está claro e tenho alguns produtos em mente, vou focar na mentoria online para líderes. Excelente. Então, começar com mentoria, para mim, é perfeito, ainda mais se você está falando para um público mais de coaching executivo, liderança, então, eles geralmente buscam personalização, eles buscam um trabalho mais customizado, então, a mentoria é perfeita, você pode cobrar um valor mais alto. Então, vamos ver o que existe de interessante aqui na área do coaching executivo, que talvez possa te dar umas inspirações interessantes. Então, se eu fosse você, começando, o que eu quero ver que existe top no universo do coaching executivo ou liderança, né? Mentores em liderança. Então, nesse caso, eu buscaria no YouTube. Primeiro, porque se a gente está falando de coaching executivo, você talvez aprenda mais com indivíduos, já que você vai ser uma coach, né? E não vai ser uma empresa de coaching executivo, tipo o Febracis, essas empresas grandes que oferecem serviços para a empresa, você não vai vender no B2B. Então, vamos buscar aqui pessoas que falam sobre esse tema que podem ser referências. Então, vamos ver aqui, começando com o básico, né? Como entender coaching executivo? Executivo. Que deve ser uma pergunta que você tem na cabeça e que... Aqui, você pode ter dois caminhos. Ou perguntas que você tem na cabeça e gostaria de ajuda para ter referências e pessoas que podem te ensinar. ou perguntas que o executivo faria para buscar um coach, né? Então, vamos fazer uma primeira busca aqui. Como você poderia, de repente, aqui, buscar pessoas... Ó, Paulo Vieira, referência. Então, Paulo Vieira, você pode abrir aqui o canal dele. Vamos ver mais alguns, ó. Aqui é o Jerônimo Thelme no IGT International Coach, que é um... Deve ser um evento. Vamos ver. Ó, sai com vender palestras, treinamentos e processos de coaching. Esse daqui é Ricardo Piovam, mas... Tá, vamos abrir também rapidinho. Ferramentas de coach, executivo para líderes, tal. Esse daqui, 332 visualizações, já não é tão relevante. A diferença entre... Ó, Cris Beats, já 2.800. Interessante. Então, e é uma lógica que vocês vão investir um tempinho para fazer essas pesquisas iniciais. Então, aqui você vê, ó, 1.25 milhões de inscritos. Ele, sem dúvida, é uma referência por ter esse número aqui. Então, você pode entrar aqui no site, no Instagram. Pode ver também podcast e tal, LinkedIn, mas vamos limitar um pouquinho aqui site e Instagram. Então, no site, você tem aqui, ó, a próxima turma. Turma de quê? transforme de ver sua vida por toda. Opinidade exclusiva para reprogramar suas crianças. Então, aqui não necessariamente executivo, né? Então, método CIS, Brasília. Então, ele tem eventos presenciais. Aí, você pode ver se tem na sua cidade também. Viva a experiência da transformação. Aqui um videozinho. Treinamento de inteligência emocional. Então, é um caminho interessante, tal, mas não é muito o que você está fazendo. Inteligência emocional, tal. Você dá uma olhada rápida, beleza. O site não está interessante, fecha. Aí, vem aqui, ó, 2.4 milhões de seguidores. Criador do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Legal, tal. Será que tem alguma coisa falando de coach executivo? Ah, tem aqui Ferrari, Jesus. Beleza, tal. Não necessariamente, tá? Mas tem coisas que você pode aprender aqui, porque, sem dúvida, no universo do coaching, é um cara que é referência. Então, deixa aqui. Está de boa. Vamos ver. IGT International Coaching. 178 mil inscritos. Beleza. Então, nem saber, isso daqui é do Jerônimo Thelme, né? Então, beleza. Vamos ver aqui vídeos dele. Vamos ver se isso é interessante para executivo. Você pode vir aqui em mais populares. Aí, quais perguntas principais? Você skin the game. Três perguntas poderosas para o seu, deve ser coach, seu processo de coaching, como explicar a codeform. Então, aqui, você começa a ter uma boa curadoria de elementos que podem te ajudar a produzir conteúdos matadores aí dentro do universo do coaching. Mas ainda não é muito coaching executivo. Então, ainda não chegamos lá. Aí, tu pode dar uma olhada aqui no Instagram também, ver se tem algo específico. Já é o Instagram mais novo, não é tão grande comparado ali ao YouTube, o que é coach, no coach. Então, está parecendo uma coisa mais genérica aqui, iniciante também. Beleza. legal, tem uma identidade visual interessante, você pode se inspirar. O objetivo dessa aula é falar de uma forma bem rápida para você. Vamos ver esse cara aqui. Ricardo Piovan. Beleza. Quatro, como ser um bom líder. Então, quatro segredos da liderança. Já começou falando de liderança. Mais coisa de liderança. Aí, você pode vir aqui nos vídeos, também colocar, ordenar, por mais populares. Quatro segredos que líderes conquistam por resultados. dos principais erros dos líderes de gestão. Então, você entrou aqui em coach executivo e liderança. O cara só fala disso. Liderança assertiva, como lidar. Então, vídeos aqui de 600 mil pessoas, 183. Pareceu interessante. Não é um curioso. Aí, vem aqui, 30 mil. Head, trainers de liderança e inteligência emocional. Então, ele fala de liderança. Você vai dar a líder, você é um coach. Então, ele fala para a líder. Esse é um cara interessante para você ver. Conheça os treinamentos. Aí, tu clica aqui para ver os treinamentos que ele oferece. Treinamento gratuito de liderança. Tu clica para entender o que é. Seja um palestrante, seja um treinador. Beleza. Não é necessariamente o que você quer, mas se tiver interesse em palestrar, você clica aqui. Aí, vem, maratona líderes de resultado. Líder, veja cinco passos para aplicar o feedback. Aí, tu vai, clica, participa, vê os e-mails, que vai receber, que vai aprender. Aí, tu está vendo aqui, como manter, você está vendo quatro, provavelmente vai ser um lançamento. Então, na aula um, manter sua equipe engajada e motivada. Então, você está vendo aqui, você tem cinco ferramentas simples que ele vai ensinar. Então, esse parece ser um tema interessante. X ferramentas para manter sua equipe de tal forma, motivada, engajada. como desenvolver sua equipe deixando mais independente, autonomia, sem necessidade. Então, outro tema interessante. Como fazer mudança da sua empresa e deixar os concorrentes relevantes. Como aplicar feedback. Então, aqui, você vai vendo quais são os principais temas que a galera busca dentro desse universo para que você possa, de repente, quando montar uma aula que vende dentro de um negócio online minimalista, na hora de você pensar em conteúdos que você vai postar, ou um carrossel para chamar para uma sessão experimental gratuita, podem ser elementos que chamem a atenção de quem você quer acompanhar. Parte aqui de palestrante, mesma coisa, mas eu não vou, não vou, enfim, não vou ficar tão detalhado ali. Aí você vê, pô, onde que ele montou isso? Ele montou no Canva, está vendo? Nem um site, nem nada, só um link no Canva com hiperlinks aqui. Aí você vai falar, pô, interessante e tal. Então, você vai se inspirando com coisas que talvez não fossem tão óbvias. daí é Chris Brits também, você vem aqui, vídeos, aí você dá uma olhada, lotar minha agenda, sabotadores e tal, negócio de coaching lucrativo, aí você bota os mais populares aí para ver, beleza? como vender mais e melhor coaching, como gerar o conteúdo que vem, você não sabe nada para o coaching, não existe coisa de carreira, não parece falar tão de executivo, mas, você pode explorar um pouquinho mais aqui, não fala tanto de liderança quanto o outro. Aí vem, aqui você fala, esse dinheiro não fosse problema, se você tivesse todo o tempo do mundo. deixa eu te cobrindo agora, muito bom, sendo os próximos capítulos no Stories. Ah, então ela está de férias, mas é legal entender um pouquinho, né, o que está acontecendo, tal, ver o que ela já fez no passado, né, sempre aprende, e aí você vai entendendo melhor. Então, rapidamente, você pode observar aqui como encontrar referências, o que você pode olhar, a liderança, aí você pode dar uma olhada aqui, o que ela fala sobre liderança, de repente, no final vai ter um curso específico dela sobre liderança, e blá, 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 então, você pode ir vendo aqui, liderança, se eu ligar o foda-se, enfim, aí vale a exploração mesmo, é bom tirar um dia, meio dia, ou meia hora, durante uma semana, por dia, dez minutos, o que for, que você já vai ter um monte de referência legal, mas lembrando que é sempre importante você começar com o foco, do que você quer buscar, né, você quer buscar formato de, formatos para você começar a vender, você quer entender o que os líderes estão fazendo, você quer entender que tipo de conteúdo está sendo mais buscado, você quer entender como que as pessoas descrevem as suas promessas, os seus títulos, como que é a estrutura das aulas, tal, porque outra coisa legal é você chegar aqui, opa, é você chegar aqui na Hotmart, e também botar, coaching executivo, e aí vai vir, coaching executivo, aqui tem um curso, coaching, formação profissional, executivo, searching, programa de executivo e business coaching, bússola executiva, aí vamos pegar alguns aqui para dar uma olhada, ó, liderança, que produz resultados, quais empresários não exigem, líder capaz de explorar, talento, blá, 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 então aqui, ó, você vê a estrutura, coaching executivo, e o conceito de coaching executivo, benefícios sobre a sua modalidade, fases do processo, então não está tendo muito detalhado aqui, o que está por dentro de cada um, mais, você vê uma série de elementos importantes aqui, interessantes, que podem te inspirar, de repente no futuro a fazer um curso, se a pessoa está um ano no Hotmart e tal, então não necessariamente um curso mais baratinho, não necessariamente é um supercurso, está sem avaliação e tal, então não investiria muito tempo, mas uma coisa que você pode fazer legal também é, filtrar as melhores avaliações, para você ter aqui, só o que tem de melhor, então você dá uma filtrada, está vendo, já eliminou alguns ali, fundamentos do coaching cristão, olha só, aqui não apareceu muita coisa de executivo, aí tu volta lá para aqueles, programa Executive in Business Coaching, então atendimento individual online exclusivo para o cliente, para o seu desenvolvimento pessoal, quatro sessões semanais de duas horas, entrega de ferramentas específicas, relatório final de cada sessão, com o agendamento previamente acordado com o cliente, então aqui você vai vendo a descrição de como, e você fala, pô, é isso que eu quero fazer, quatro sessões semanais de duas horas cada, então é intenso o que ela está oferecendo, será que coach executivo, eu estava pensando em fazer uma semana por, uma sessão por semana, será que eu tenho que aumentar, será que tem que ser mais rápido e tal, enfim, aí você vai entendendo, aí tem um vídeo aqui, pode explicar um pouquinho melhor, tem um treinador, treinamento, então o coaching é um treinamento, uma ferramenta, porque as pessoas podem usar, para um autoconhecimento, um autoaprendizado. está vendo aqui, você vai ver um vídeo de 50 minutos, falando sobre um assunto, que talvez você vai pegar algumas coisas interessantes, aí vem aqui, também ver o que ela disponibiliza dentro dessa área, porque ela está vendendo um processo de coach, uma mentoria, então, bem-vindo aqui ao programa, o cronograma, agendamento das sessões, aí você pode estruturar algo parecido também, dentro da Hotmart, se você quiser vender por lá, ou na Eduz e tal, e aí você vê, tudo que ela oferece, na verdade, tudo é feito provavelmente pelo Zoom e tal, mas ela bota aqui, uma explicação de como vai funcionar o cronograma, o agendamento das sessões, ela explica provavelmente que para agendar, tem que clicar em tal lugar, ou entrar em contato pelo WhatsApp, análise de perfil, o que vai rolar, então provavelmente tem um link aqui para análise, o resultado do assessment, materiais de apoio, que podem te dar ideias também de bônus, que você pode oferecer, guia simplificado de liderança, remodelando crenças limitantes, ebook, 85 estratégias, blá blá blá, tal, devocional 30 dias com Deus, olha, também aqui, e ela está há 4 anos no Hotmart, então, não é uma curiosa, já está um tempo aí, entendeu? Então, isso daqui já vai te dar um monte de ideia super concreta, nossa senhora, galera, eu não estava mostrando a minha tela, Jesus Cristo, por quê? Por quê? Por quê, Jesus? Por quê? Meu Deus, meia hora aqui sem compartilhar a tela, perdão, meu povo, porque eu não estava vendo aqui o chat, ai, tá bom, mas vocês entenderam a lógica, eu vou fazer um novo aqui, compartilhando as telas todas, puta que pariu, cara, sou retardado, desculpa Letícia, mas já deu para pegar um pouquinho aqui, tá? Então, essa é a lógica, caralho, um rei, um rei, enfim, deixa eu pegar um outro exemplo aqui para a gente não perder o fio da merda, prometo fazer mais uma dessas, se vocês curtirem, me falem se vocês curtam esse tipo de aula, que ai eu faço mais uma dessa, de repente na quinta mesmo, ou na próxima semana, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, ó, o negócio é fazer upcycle de imóveis antigos com fusão com arte urbana, Fabrício Santos, então, upcycle de imóveis antigos é tipo uma releitura, uma reciclagem com uma fusão com arte urbana, é bem específico, vamos dar uma olhadinha nesse também, deixa eu ver se tem outros aqui que a gente pode também trabalhar, vou lançar uma mentoria com minha sócia semana que vem, somos nutricionistas, vendemos produtos digitais para esse público, será a nossa primeira mentoria, temos o roteiro, perfeito, nutricionistas, me fala se tem um nicho específico dentro do nutricionismo que vocês estão abordando, Cláudia, só para saber se fica mais fácil aqui, tá? Cadê, cadê? Mila, também sou coordenadora de RH, recebo muito currículo mal feito, a pessoa não sabe se comportar, quero ensinar a galera a fazer currículo, como enviar, como achar vagas, qual o perfil da pessoa, então beleza, vamos trabalhar esses três aí por enquanto, aí vamos ver o que a gente acha, vou fazer um mix aqui, então beleza, vamos lá, começando pelo, vamos fazer pela ordem, Fabrício, esse negócio, fazer upcycle de móveis antigos, confusão com arte urbana, então é bem específico aqui, por onde eu começaria, tá? eu começaria se esse, nossa, olha a quantidade de coisa que eu abri aqui, galera, para vocês, bom, enfim, vamos ficar para a próxima, então vamos lá, vamos usar o termo que você usou, upcycle, 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 móveis, arte urbana, porque como é bem específico esse nicho, vamos ver o que já rola aqui, eu vou, upcycling, beleza, tá, coisa mais de Pinterest, notícias, deixa eu ver, botar algo assim, curso, upcycling, móveis, doméstica, tem, mercearia, marcenaria descomplicada, vamos ver, abrir esses dois, vamos ver aqui, se tem algo específico, no, aqui no, hotmart, marketplace, se ver que tem, up, upcycling, olha, upcycling, vou botar aqui, vamos ver, tem um, um aqui, upcycling, o seu guarda-roupa, mas não é exatamente o que você está falando, mas é interessante, tu dá uma olhadinha, pan, inscrição, aprenda técnicas manuais de upcycling, texto, né, não é o que você falou, produto ambiental, então, isso daqui é bem específico, eu não, aí, quando é tão específico assim, vale a pena você começar, no Google, ou no próprio YouTube, também pode ser uma boa, tá, deixa eu ver aqui, aí tu pode vir em vídeos, para ver se tem, ó, 12 cursos online para upcycling, nossa, olha só que interessante, e aí é no Domestika, você começa a ver que Domestika tem bastante coisa interessante, ó, 12 cursos online de upcycling para renovar roupas e móveis de casa, então, tu começa a olhar aqui, ó, 12 cursos, tal, cadê, técnicas de upcycling guarda-roupa sustentável, restauração criativa de móveis para iniciantes, olha que interessante, é, design de moda, pintura, aí tu tem aqui o, né, o clipezinho, provavelmente. Oi, eu sou o Ryan Condon, eu sou um artista e alt-flaker. Então, é, então aqui vai ser uma, se você fala inglês, perfeito, se não, aí você continua buscando, restauração de estofado e cadeiras, aqui, de repente, tem alguma coisa interessante, tem um arroba aqui também, então, tu vê, o que mais, moda sustentável, descubra upcycling, restauração, transformação de móveis, ó, mais um, deixa eu ver aqui, então, já abrimos alguns aqui, aí você vê, esse daqui, interessante, tal, se você fala inglês, perfeito, tu pode assinar, né, R$45, R$45, tu pode se inspirar de boa aqui, 15 aulas, 18 recursos, aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre, ó, os conteúdos aqui, você já começa a ver, materiais básicos, preparação, sua peça de mobilar, mobiliar, mobiliário, vendendo seus móveis, projeto final, então, te dá uma ideia de estrutura, de método, que você pode se inspirar e utilizar, aí, você pode ver mais sobre essa mulher aqui, né, Joanne Condon, então, tu bota no Googlezão, vamos ver o que que aparece, ó, aparece, vê o Instagram dela, olha, legal, de repente, você vai ver inspirações aqui, fotos lindas, caminhos, vamos ver o que que ela tem no, no Linktree dela, ó, tem canal no YouTube, aqui, você vai ver, um tutorial de tal coisa, beleza, o que mais, workshop, ó, tá vendo, vai ter um workshop, abro ali, tem outro workshop, tem, ela tem, é, eventos presenciais, olha, aqui, tem, o curso dela, aí, o site tá cagado, aí, você dá uma olhada no site também, vê como que ela se organiza aqui, se tem informações de produto, é, cadê aqui, foi o, parece que ela tem um e-commerce dentro do site dela, vamos ver o que que rola aqui, o site dela é bem bosta, é, demorando, então, você começa a entender o universo de que que ela oferece, produtos, você vê a linguagem, você vê como ela descreve, furniture artist, então, ela se considera uma artista de, 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 de móveis, né, de artigos pra casa, né, ela tem livro também, ela tem cursos online, e workshops, cursos ao vivo, então, isso começa a te dar, aí, você segue essa pessoa aí, e começa a devorar, se você encontrar uma pessoa que realmente, né, te inspira, ali, tá aqui, ó, você vai ver o curso, online, 45 euros, aí você vê a descrição dela, ah, mas Ian, não sei, é, falar inglês, nada disso, então, bota pra traduzir, pega aqui, ó, tem lá o site, translator, tradutor, é, acho que rola de você traduzir o site todo, tem esquema desse, deixa eu ver aqui, ai, não lembro como que, mas dá pra você ir traduzindo o site, mas, se não, pega aqui, pega o texto, cola aqui, copia, cola aqui, e vai lendo, tá de boa, cadê a parte, ó, este webinar é um evento ao vivo, demonstra que você precisa sobre pintura de móveis, esse workshop é pra iniciantes que querem começar com o pé direito, você vai aprender melhores ferramentas, melhores marcas de tintas, preparar os móveis corretamente, passos de como pintar os móveis, passos sobre como preparar diferentes superfícies, como evitar marcas, então, você vai ver um monte de coisa que essa mulher já tá há muito tempo fazendo, dando certo, com visibilidade, então, você não precisa recriar a roda, você fala, opa, isso daqui é interessante como, como um passo a passo, pra eu estruturar dentro do meu curso, então, você vai lá e, manda ver, então, fiz aqui rapidinho, mas deu pra pegar, né, a lógica por detrás, que você vai abrindo, né, um mapa mental de possibilidades, e a partir daí, você consegue, no final, chegar a um, a um ponto, é, mais concreto pra sua necessidade, onde você, no início, abre, e depois você fecha, tá, então, deixa eu pegar mais um aqui, que, a gente tinha falado, é, nutricionista, Cláudia Lima, eu perguntei de novo embaixo, vamos ver se você respondeu, 26 anos de experiência em atendimento, quero formar profissionais de transição de carreira, eu tinha perguntado se tinha uma área específica do nutricionismo, Cláudia, então, já que você não falou, eu vou, vou fazer um pouco mais genérico, mas aí, nessa hora, sempre quanto mais específico, melhor, tá, então, é, vamos fazer aqui a pesquisa, dentro do nutricionismo, aí, o que que é legal, a parte do nutricionismo, aí, como, como é um segmento, é um mercado, que já tem bastante coisa, você pode começar por aqui, nutri, nutricionismo, aí, tu bota na categoria, bota só os mais bem avaliados, é, pode botar aqui, ó, saúde, esporte, e aí, começa a ver o que que existe, existe, ó, tem, tem muitas respostas, aqui, deixa eu botar, filtro só de quem é super bem avaliado, jornada de transformação, com a nutricionista, Mari Bel, ó, aqui tem 19, projeto Magras, então, vamos ver aqui, o que que ela fala, a nutricionista Jéssica, emagrecendo em 2022, sem passar fome, ó, o medo, né, as pessoas têm, é, objeções, quer saber como, nossos participantes perdem 8 quilos em 4 semanas, olha a transformação específica, sem precisar ficar comendo coisas sem graça, e que não são gostosas, provavelmente, né, é a, é a objeção maior aí, perder peso não é algo fácil, principalmente quando tenta ambição, você tem uma puta descrição aqui que pode te ajudar, depois você pode ver, ó, também, o que que rola, é, em relação a desafios, né, falando aqui de, ela vai falar em 4 semanas, então, dia 1, dia 2, todos os dias, o que que rola, então, aqui você tem, é, o mapa inteiro, como emagreir, 3 erros graves, passo 1, você, você tá desintoxicado, passo 3, você tá bem nutricionida, jejum intermitente, então, assim, você tem o mapa todo aqui, você vai copiar esse mapa? Não, mas você vai ver um monte de coisa, que talvez, na sua mentoria, no seu curso, você não tava levando em consideração, e você fala, caramba, isso daqui, pode ser interessante a gente acrescentar, por exemplo, bebidas saudáveis, vamos dizer que vocês não tinham abordado bebidas saudáveis, não da mentoria, mas vocês podem oferecer como um bônus, um ebook, com várias bebidas saudáveis, pra deixar a dieta ainda mais leve e feliz, porque você pode brincar com uns shakes super legais aqui, e gostosos, então, pode te dar um monte de ideia, e você, que é da área, vai ter muito mais capacidade de entender as possibilidades que vão surgindo a partir dessa pesquisa, e aí você fala, pô, querem um passo a mais, então, pega essa, ó, tem aqui o Instagram dela, aí tu vem e dá uma analisada, emagrecimento e nutrição esportiva, então, ela trabalha mais o nicho dos esportes, mais de 6 mil alunos e pacientes em 8 países, então, né, não é, não é uma curiosa, e aí começa a entender, que tipo de conteúdo, ó, geralmente nessa área de nutricionismo funciona muito bem antes e depois, o que ela posta, o que ela fala, né, ela, mais lifestyle, eu gosto de mostrar o corpo, que ela é bonitona, blá, blá, será que é isso que você quer, ou não, algo completamente diferente, aí você vê, é, que tipo de conteúdo ela posta, você pode ver também aqui, ó, o WhatsApp 2, tal, quer dar, aí, ó, isso é legal, ver página de venda, entender, como que demonstra resultado, ver, ó, os problemas, se isso já aconteceu com você ou não, tá vendo, isso daqui é ouro, para você que está lançando uma mentoria, que você pode se inspirar em vários elementos, não é para copiar, galera, não é para, é, ctrl C, ctrl V, isso daí é antiético e é errado, porque, é, você não vai chegar a lugar nenhum, de forma, a copiar, o que os outros estão fazendo, você pode se inspirar, e melhorar o que você faz, até porque, de repente, você quer falar, fazer uma nutrição, completamente diferente disso daqui, então é legal saber, o que você não quer fazer, porque quando você está perdido, às vezes, saber o que não quer, já é um primeiro passo maravilhoso, tá, então aqui você vai, dá uma procurada, começando a Hotmart, depois vai para o Instagram, aí você vê, pô, será que ela está no YouTube, aí você bota o nome dela, ou como é, continua pesquisando, é, termos mais específicos da sua área, da nutrição, você pegar ainda mais, pessoas, é, que são, são especialistas, na equilíbrio, porque quanto mais específico, melhor, então você pode usar, aqui no, é, deixa eu pegar, vamos lá para o YouTube, YouTube, vou falar, nutrição, já que eu falei para cachorros, né, nutrição, para cães, vamos dizer que seja uma área da nutrição, para pets, da veterinária, que, você queira trabalhar, então você começa a ver, quem é que fala sobre isso, então os primeiros são pagos, aqui são anúncios, né, não necessariamente é onde você vai começar, mas você começa a ver aqui, ó, é, você pode ver, é, vamos começar com esses daqui, e aí você vê, amigo, 4400 não é muito, tal, aí você vê essa carro, aqui, você sabe, toda sexta-feira, a gente tem uma novidade, não, tá falando, tá, então é, e ela fez um vídeo, só, um convidado para cães, bom, não necessariamente é o que você está buscando, então, deixa eu botar aqui, nutrição, para cães, vamos ver o que que sai, é, 29 mil, melhor, IEPEC, treinamentos, depois dá uma olhada, ó, Manuela Fischer, VETNUTRE, então ela é específica para isso, Masterclass Nutrição, Clínica Cães e Gatos, então isso é mais, se você é um profissional, que deseja emigrar legalmente para os Estados Unidos, eita, eita, então vem aqui, ó, ela vai dar uma aula, então uma hora e meia, com conteúdo foda, pô, interessante, aí tu pesquisa mais sobre ela, vê aqui, ó, Instagram, aí tu começa a trabalhar e vê, pô, legal, veterinária, doutora, que tipo de conteúdo ela posta, como, sobre o que, nê, nê, aí vai no site dela, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a história dela, você vê, serviços, o que ela oferece, cursos online presenciais, consultoria, abrir uma empresa de alimentação natural, presídio de orientação, atendimento de nutrição clínica, vamos ver curso, para onde que ela nos leva, ó, curso de nutrição clínica de cães e gatos, inscreva-se ainda hoje, olha o método, atendimento, ó, você irá aprender de forma clara e objetiva os conteúdos abaixo, atendimento de nutrição clínica, abordagem nutricional, principais doenças de cães e gatos, nutrição do paciente hospitalizado, blá, 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 enfim, viu o material todo, o que você deve fazer, conheça um pouco, nananã, o que que a galera diz, depoimento, aí, cola aqui, quero adquirir, aí vê o preço, né, você está pensando em lançar isso, e tal, vamos ver quanto que, quanto que está, eita, dois mil reais, nutrição clínica de cães e gatos, beleza, é um posicionamento, aí você vai ver, faz sentido, interessante, se for, tem sete dias de garantia, você de repente pode entrar, dar uma olhada ainda mais detalhada dentro do curso, para ver se, você aprende mais, se não quiser, siga em frente, aí você pede reembolso, e assim vai galera, essa parte de pesquisa, é muito importante, porque vai te dar ideias muito concretas, para você começar a implementar, nessa construção de produtos, de caminhos, de posicionamento, de preço, e surgem milhares de ideias, eu posso te garantir, que uma vez que você, faz uma pesquisa dessa, intencional, utilizando, Hotmart, Marketplace, YouTube, Google, Instagram, Orkana, grupos do Facebook, páginas de venda, dessas pessoas, entrando nesse universo, mais exploratório, depois você começa a fechar, e você vai sair com várias ideias, muito concretas, e a partir daí, você vai trazendo o seu jeito, a sua inovação, a sua clara, a sua clareza, a sua forma de, de levar isso para o mundo, né, olhando para as suas habilidades, para os seus dons únicos, para a sua história, acima de tudo, você vai olhar também, para, para quais são as causas, que realmente conectam, com o seu coração, e ver como que você pode, juntando esses elementos, encontrar um formato, que te remunere, e que te proponha, um caminho para desenvolver, o seu negócio online minimalista, o seu nomi, lucrando aí, mais de cinco dígitos, por mês, trabalhando quatro horas por dia, que é, o que a gente está buscando, tá, então galera, espero que vocês tenham curtido, me fala, se fez sentido, esse tipo de, de análise, assim, se vocês gostam, porque aí, nos próximos encontros, eu vou, organizar melhor, a galera da tribo, principalmente, vou chamar, pessoas da tribo, aqui ao vivo, para a gente, fazer essa análise, também, a pessoa dar um pouco mais de contexto, a gente fazer essa pesquisa junto, ela fazer alguns comentários, então, nos próximos, eu vou, vou trazer pessoas da tribo, ou alunos também, lá do Ser Livre, do Programa de Aceleração Nomi, para quem quiser saber mais, sobre a tribo, e sobre todos os meus cursos, e programas, aí me manda sempre uma mensagem, no direct, que aí eu consigo, passar um tempo mais de qualidade contigo, te explicar, tirar mais dúvidas, tá bom, e, e aí, na quinta-feira, a gente deve fazer, mais uma dessa, aí, para que eu possa, trazer mais, praticidade, e que fique muito concreto, para vocês aí, que estão no início, travando, não tendo, muita clareza, de qual caminho buscar, para onde ir, o objetivo, desses encontros aqui, vai ser, exatamente, destravar, e te dar, mais clareza, para seguir construindo, o seu negócio online, minimalista, tá bom, então, é isso, contem comigo, vai ser um prazer, poder sempre acompanhá-los aí, bem de perto, para a galera da tribo, que eu fiz os convites, e não conseguiu entrar, tal, a gente, continua se falando, e na próxima, aí, a gente entra, com mais antecipação, tá bom, grande beijo, a todos, e até a próxima, valeu galera, iiii, Obrigado.